Luzes da noite ou luzes noturnas, como tá aí no título, hoje vamos falar sobre essa espécie que ganhou fama lá no terceiro filme com os filhotes do Banguela, mas que agora retornou na série Os Nove Reinos, além do Tanner, que é o personagem principal. Isso mesmo que vocês viram, foi mostrado novos luzes da noite nessa quarta temporada. Muita gente não ficou sabendo da aparição deles e hoje eu vou comentar um pouco sobre isso. Podem ficar tranquilos, porque esse vídeo não vai ter nenhum spoiler revelador. Então quem ainda não assistiu fica de boa e acompanha por aqui todas as novidades. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, vamos comentar um pouco sobre a família do Trovão. Além dele, surgiu mais alguns indivíduos, como por exemplo a sua mãe, seu pai e um luz da noite ancião. Além de três pequenos filhotes que são bem parecidos com os filhotes do Banguela. Talvez tenha sido uma inspiração ou algo parecido. Bom, a curto modo eu queria dizer que a família do Trovão se tornaram e ainda são os únicos que restaram da espécie. Ou pode ser que no futuro apareça mais algum. A tribo de luzes da noite é pequena e é liderada pelo ancião. Esse dragão que possui um desenho em forma de V no pescoço. Não sabemos muito sobre ele, mas pelo que vimos ele é o grande protetor e é responsável por comandar esse pequeno grupo. O pai do Trovão é muito semelhante ao Fúria da Noite. Pelo que sabemos, ele também é pai dos três filhotes que eu citei agora mesmo. Seguido da Luz da Noite Fêmea, que é a mãe dos filhotes e do Trovão. Inclusive, ela possui traços voltados à Fúria da Luz. No mais, não se tem muitas informações, até porque eles apareceram recentemente na história. Portanto, uma curiosidade é que diferente do Trovão, eles são mais agressivos e demonstram preocupação. Talvez por já conhecerem a natureza dos humanos. Então é notável que todos aí são descendentes do Banguela. Ou melhor, dos filhotes dele que se reproduziram e deram continuidade na espécie. Eu achei muito legal a presença deles, principalmente pelo fato do Trovão ter conseguido achar a sua família. E você, o que achou desse encontro deles? Coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo todos depois. Certamente, a quarta temporada dos Nove Reinos está cheia de coisa nova. Aliás, eu já fiz um vídeo somente sobre isso e eu recomendo vocês verem depois. Porém, o assunto de hoje é a espécie Luz da Noite, a família do Trovão. Sem dúvida, essa referência ao Fúria da Noite e à Fúria da Luz foi um tiro certeiro na história. Afinal, o Banguela nunca encontrou nenhum outro Fúria da Noite e os produtores utilizaram essa brecha, por assim dizer, agora na série. Portanto, desde o começo nós já sabíamos que a espécie Luz da Noite não estava em extinção. Ou seja, era só questão de tempo até esse encontro acontecer. E igual no primeiro filme, quando vimos um pequeno suspense quando era falado sobre o Fúria da Noite. E então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Simples pessoal, a série Os Nove Reinos esperou até a quarta temporada pra revelar a família do Trovão. Deixando esse suspense no ar a série inteira, dando pistas e muito mais. Quase igual a trilogia, porém nesse caso, o Banguela encontrou a Fúria da Luz. É meio confuso de entender, mas foi uma referência muito legal. Até porque a espécie Luz da Noite é derivada dos filhotes do Banguela. E uma série voltada somente a ela só reforça que eles têm uma grande importância na franquia. Ainda mais agora com a presença de uma tribo completa. Cada indivíduo com uma história que futuramente vamos explorar melhor. Saber como eles evoluíram e sobreviveram durante todos esses anos. Pra quem ainda não viu a quarta temporada, a família do Trovão pode ser vista nos dois últimos episódios. Lembrando que eles viviam isolados em uma região distante no Reino de Gelo. Um lugar muito longe, com a intenção de manter todos da espécie protegidos. Inclusive, no começo da série é revelado que o Trovão se perdeu da sua família durante uma luta com o estridente Asa de Titã. E isso foi um dos motivos do Luz da Noite Ancião fugir pra um lugar distante. Praticamente um novo reino, onde eles pudessem ficar seguros e longe de qualquer perigo. De todo jeito, o Trovão acabou achando eles, então no final tudo deu certo. Mas isso é uma pequena prova de que a série tá prestes a acabar. Porque o foco dela é mostrar a ligação do Tom com as espécies do mundo escondido, mais o desenvolvimento pessoal do Trovão. Por isso eu acredito que ainda vão ter uma ou duas temporadas até o fim definitivo da série. E uma coisa que eu queria deixar clara é que eu também acredito que no final ainda vai aparecer um Fúria da Noite ou alguma Fúria da Luz. Não sei porquê, mas eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Depois quando lançar as novas temporadas, vocês podem voltar aqui e ver que desde sempre eu deixei isso bem claro. A final é a minha teoria e espero que realmente aconteça. Como eu falei, a aparição desses Luzes da Noite foi muito importante e deu um avanço bem legal na série. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre cada Luz da Noite, explicando certinho a história de cada um. Quando surgirem mais informações. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse tema. Aliás, muita gente queria saber um pouco mais da família do Trovão. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Me siga também lá no Instagram, o arroba vai estar aí na tela agora. E na descrição eu vou estar deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!